Fala galera, beleza? Calango de volta. Galera, primeiramente eu quero pedir desculpas aí pela informação que eu passei errada ontem, no vídeo de ontem. Eu falei a respeito do tanque MK. O que foi nerfado, no caso, foi só o MK da casa mata, tá bom? Só o MKzinho defensor. Só ele que diminuiu aí 30% da vida. O tanque de ataque, ele continua com a mesma quantidade de vida, tá bom? Aqui o meu, ó. Falta fazer o MK7, mas ele continua com a mesma quantidade de vida. O que vai fazer a diferença agora na estratégia de usar eles, é porque a tática de escudo, né, proteção, ela sim foi nerfada, tá bom? Proteção foi nerfada, então vai fazer essa diferença na tática de atacar aí, na estratégia de atacar com os tanques MK. Mas o tanque MK em si de ataque, ele não foi nerfado, tá bom? Então, peço desculpas aí pelo pequeno erro. Agradeço as pessoas que me avisaram aí, que me alertaram desse erro, tá bom? Então, bora seguindo aqui com o vídeo. Eu fiz aqui uns testes com o novo MK, é o MK não, desculpa, o novo MRL, né, após o rebalanceamento. Lembrando que o meu tá full, tá bom? Tá todo completo, já fiz todas as pesquisas com ele, é o máximo que tem até o momento no jogo. E o que é que eu pude perceber aqui com ele? Apesar deles terem diminuído metade, praticamente metade do ataque dele, ele tá com um dano mais forte. Eu acredito que isso se deva ao dano em área, porque aqui você pega, por exemplo, uma construção dessa, ela ocupa vários espacinhos, vários quadradinhos aqui no mapa. Então, quando ele atira nessa construção, ele acerta no centro, como ele já fazia antes, porém, ele ainda acaba causando um dano nesses outros quadradinhos que ficam na mesma construção. Uma construção dessas, por exemplo, ela ocupa muito mais espaço do que algo que ocupa só um, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, eu acredito que seja por isso que tá com um dano maior. Pode ser impressão minha, mas eu acho que ele tá com... eu tive essa impressão de que ele tá com um dano mais forte, tá bom? Com relação a pequenos soldados, agora ele tá matando esses pequenos, essa infantaria leve, ele tá matando tanques, essas coisas, ele continua do mesmo jeito, o foco dele nunca foi esse, certo? Com relação ao comparando com a artilharia, eu não uso mais artilharia pesada. Atualmente, eu prefiro usar os helicópteros. Comparando com a minha artilharia, lembrando que a minha universidade não está bem evoluída, então, eu não tenho as pesquisas com o Leonardo que dá mais 30% de dano. Comparando com a minha artilharia, tá mais vantajoso o MRL. Por mais que ele seja lento, ele tá com um dano mais forte, tá bom? Ele tá com um dano mais forte. Dependendo aí das suas pesquisas na universidade com artilharia, e se você for atacar em guerra e ativar a coalizão, pode ser que seja mais vantajoso a artilharia. Mas, pra mim, no momento, tá mais vantajoso o MRL. Porém, eu não vou usar ele do mesmo jeito, tá bom? A minha formação, o que eu estava utilizando antes do rebalanceamento, eram 5 helicópteros, só que eu não solto os 5 juntos, eu já expliquei em outro vídeo. Eu tava usando metralhadoras, 5 metralhadoras porque eu não uso mais atiradores, 3 carros de cura e 5 APC pra farm, tá bom? 5 APC e 4 bazookas. Aí eu levo em 3 infantaria leve, só pra usar uma vez ou outra, esporadicamente. Mas, a formação que eu tava usando era essa. E nessa formação, o que que acontece? As tropas, elas ficavam ali juntinhas, certo? Se eu soltasse poucos helicópteros, eles ficariam ali na mesma linha, próximos ali um do outro, isso daria uma força considerável pro exército e os inimigos não durariam muito tempo. Fora que os soldados não se espalhavam muito, com exceção da infantaria, e eu perdia muito poucas tropas, tá bom? Tinha batalhas aí que eu perdia pouquíssimos soldados, metralhadoras, um ou outro helicóptero, mas rapidinho faz, 2 minutos só com a bênção. E com o MRL, o que que acontece? Ele é muito lento, então as suas tropas vão na frente e ele acaba se separando e vai pelo outro lado. E muitas vezes, ele se separa e leva tropas junto. Então, as suas tropas, elas estão se espalhando, as minhas tropas no caso, elas se espalham muito mais quando eu ataco usando o MRL. Eu tinha tirado os bazookas e tinha colocado 2 MRL no lugar pra mim testando, e estava acontecendo isso, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui o replay pra vocês terem mais ou menos uma ideia do comportamento dele atual, de como que está o ataque dele, tá bom? Então, vou comentar aqui em cima desse replay, não vou deixar só o replay, tá bom? Então, bora lá. Comecei derrubando o silo, como sempre. Antes do rebalanceamento, com a formação antiga que eu estava usando, sem os MRL, eu teria fechado essa base. Ironicamente, eu não fechei a base. Certo? Então, essa aqui, de certa forma, foi a batalha que realmente chegou pra... Eu pensei, não, não tá dando, vou voltar ao que era. Então, eu já tirei eles da formação, não pretendo usar de novo. Mas, no caso, essa minha formação é pra farm, tá bom? Se tratando de guerra, se você for fazer um ataque em linha e for espalhar bastante suas tropas, aí sim, eu acho que ele se torna mais viável, tá bom? Ele realmente está com um dano bem alto. Eu vou focar mais aqui neles, pra vocês verem bem eles atacando. Ó, os helicópteros estão ajudando aqui. Então, eu já acho isso necessário. O canhão, justamente, porque os helicópteros vão nas condições que geram defensores, nas condições de defesa. Ó, mas vejam como eles são bem lentos, ó. O restante da formação foi toda por ali, ó. E eles dois ficaram pra trás aqui, por esse outro canto, ó. Então, isso realmente é muito chato pra mim, se tratando de ataques de farm. Normalmente, pra mim ver se a formação tá boa ou não, eu tento fazer ataques sem usar nada, sem usar nenhum reforço, sem usar mercenários, nada. Somente a formação mesmo. Somente o exército. Então, não tava legal. Eu tava gostando mais da outra. Mas, pra guerra, que você não precisa ter, de certa forma, receio de perder tropas, talvez ele seja uma boa opção pra substituir a artilharia, tá bom? Você faz os testes aí. Mas, na minha opinião, eu acredito que sim. Eu acredito que ele seja uma boa tropa pra substituir a artilharia. Os MKs tão morrendo bem mais fácil agora, né? Os defensores. Olha como eles são muito lentos, ó. Os bazookas, eles são bem mais rápidos. Então, geralmente, eles andam até na frente dos APC. Mas, esse carrinho MRL, ele é muito lento. E, olha que o meu já tá com a velocidade de disparo aumentada. Ele tá atacando mais. Também tá mais rápido. Tá 10% mais rápido o ataque dele. Morreu um ali na armadilha. Uma coisa que é um pouco chata, é que ele ataca defensores, né? Então, às vezes, vem defensor na frente e ele foca numa construção de defesa. E, às vezes, tem um monte de construção e ele foca em um soldadinho que tá andando ali esporadicamente. Vou acelerar aqui um pouquinho. Ó, como ele é muito lento. É muito lento. Eu confesso que é um pouco divertido jogar com ele, mas, se tratando em funcionalidade, é um pouco complicado, cara. É um pouco complicado. Então, tá aí. Essas foram as minhas opiniões a respeito do novo MRL. Sugiro que você teste, caso você já tenha ele. Mas, não acrescenta tanto assim no farm, tá bom? Na guerra ele pode ser muito útil, se você conseguir encaixar ele no seu exército. Mas, no farm, eu prefiro voltar com os bazookas e remover eles totalmente da formação. Tá bom? Então, lembrando, se você é novo e não tá no canal, se inscreve, deixa o joinha, compartilha o vídeo. Críticas, sugestões. Se notou algum errinho no vídeo, por favor, deixa aí nos comentários para a gente estar sempre atualizando as informações e passando a informação correta. Tá bom? Vou ficando por aqui. Valeu, galera. Falou e até a próxima.